Oi gente, eu sou a Tata e eu nem ia gravar um vídeo hoje, mas eu fui obrigada pelo universo. Olha o que eu acabei de fazer. Eu acabei de quebrar o meu espelho. Assim, o que vocês acham que eu vou fazer assim? E aí aqui tava meio sem nada. Quebra! E fui lá pra dentro. Aí eu desvirei e ele tava assim. Em pedaços, não vai dar nem pra eu aproveitar. Aí eu fiquei pensando. Tá, e agora? O que eu faço? Paro tudo? Não faço mais foto? Não faço nada? Não, né? Eu aproveitei. E fiz umas fotos meio diferentonas, meio conceituais. Acho que provavelmente eu vou ter postado alguma no meu Instagram. Quando vocês estiverem vendo esse vídeo. Então, fica aí, né? Minha mensagem de que às vezes as coisas não saem como planejado. Não adianta, cara. Por mais que a gente se planeje... Por exemplo, hoje eu tinha me planejado que eu ia passar a tarde tirando algumas fotos legais com este espelho. Aí o espelho quebrou. Vou fazer o quê? Vou chorar? Vou ficar braba e vou descontar a raiva em alguém? Vou deixar de fazer as fotos? Não, nada disso. Eu simplesmente vou me adaptar. Eu sei que tem situações que é muito mais difícil da gente aplicar isso. A área afetiva é uma delas, né? É muito difícil a gente conseguir lidar com o que a gente tem. Quando a gente, sei lá, queria ter amizade de alguém ou tá apaixonado por alguém. E o sentimento não é recíproco. Mas na maioria das vezes dá pra gente trabalhar com o que a gente tem. Quantas vezes a gente acha que... Ai, meu trabalho é um saco. Olha o trabalho da Tata. Que legal. Tu deve estar olhando aí. Deve ter gente que pensa assim. Deve ter gente que... Ah, aí deve ter gente que pensa... Nossa, que legal o trabalho da Tata. Olha só. Tirar foto no sol com espelho. Que divertido. Eu queria esse trabalho. Eu também acho muito divertido esse trabalho. Eu sou muito feliz de ter começado a fazer isso há uns anos atrás. E poder estar colhendo esse fruto agora. É muito trabalho. Não é pouco, não. Quem já tentou fazer alguma coisa dar certo na internet sabe do que eu tô falando. Mas, gente... É isso, cara. A gente tem que lidar com o que a gente tem no momento. O que que tu tem no momento? Então é com isso aí que tu tem que lidar. É com isso aí que tu tem que trabalhar. Deixa eu pegar esse caca aqui, ó. Talvez se eu fizer uma coisa meio assim. Uma foto meio assim. Vocês dariam like numa foto assim? Peraí. Deixa eu virar a câmera do celular. Aqui, ó. Assim. Assim. O que que vocês acham numa foto assim? Ó, dá até pra olhar pra vocês, ó. Gente, tô arrumando aqui o cenáriozinho. Porque eu tive uma ideia bem legal. E eu vi que muitos de vocês gostaram. Nossa. Já deixa até... Já que eu tô aqui, né? Muitos de vocês gostaram de umas fotos que eu postei lá no meu Instagram com o espelho. Falei que eu não ia poder aproveitar o espelho, menina. E não é que eu consegui aproveitar. Vi aquele monte de caco. Tava batendo sol. Tava tão bonito. Aí vou mostrar pra vocês como eu fiz pra bater essas fotos. E quem sabe vocês possam fazer aí na casa de vocês também. Mas tu não vai me quebrar um espelho pra fazer isso, pelo amor de Deus. Gente, a primeira foto que eu fiz, que eu vi que vocês gostaram, foi essa aqui. E é muito fácil de fazê-la. Nada não, mas eu acho que ficou muito óbvio. E ele reflete a tua imagem. É assim que funciona, viu gente? É um tutorial. Eu não entendi muito bem. Porque olha só. Eu já ouvi vários vídeos aqui no YouTube de como reproduzir uma foto do Pinterest. Aí como é que funciona? A pessoa tá na foto assim, né? Aí a menina, normalmente é uma menina, vai lá e fala assim, ó. Ó, então. Tu bota a câmera ali e faz assim, ó. É uma coisa meio óbvia, não é? Não é só tu pegar, olhar a foto no Pinterest e reproduzir. Eu tô tentando fazer meio que isso aqui. Ensinar pra vocês como que eu fiz a foto. Só que essa primeira é uma coisa muito óbvia. Aqui tá o espelho quebrado, certo? Aqui estou eu, certo? Então, essa foto que vocês estão vendo aqui, eu meio que mirei a câmera pro espelho, assim, ó. De cima pra baixo. Me posicionei meio assim, ó. E aí saiu a foto, entendeu? Tipo, simples assim. Agora eu concordo que a próxima vai ser um pouquinho mais... Como é que eu vou dizer? Sagaz. Primeira coisa que eu fiz pra fazer essa foto que vocês estão vendo aqui do lado. Tá vendo? Gostou? Eu fiquei apaixonada nela. Gostei muito, muito, muito dela mesmo. Inclusive, ela virou foto aqui do canal. Não sei se vocês viram, mudei a foto do canal. Pra tu ver como, às vezes, o negócio só vira um problema se a gente chama ele de problema, né? Se a gente acha que ele não é um problema, ele não é um problema. Então, a primeira coisa que eu fiz. Chega aí, Yuri. Tá vendo aqui que tem vários cacos aleatórios, ó? Tem uns bem pequenininhos. Um pouco perigoso eu tá mexendo aqui, né? Talvez. Esse dedo vermelho... Meninos, vocês que às vezes veem as meninas com o dedo vermelho assim e não sabem o que significa, isso significa lip tint, que é um negocinho que a gente passa na boca e aí não tem pincel e aí a gente tem que espalhar com o dedo, aí fica esse dedo vermelho, ó. Né, meninas? Então tá. Então o que eu fiz? Eu escolhi o caco que eu achei que ficaria mais bonito pra foto. No caso, foi esse aqui, ó. Porque os outros, eu não sei o que aconteceu, porque eles ficaram todos fininhos. Olha o perigo. Então eu escolhi esse caco. Aquele dia tava um sol muito bonito, muito maravilhoso, então o céu tava bem azulzinho. E aí eu me posicionei aqui, ó, não sei se dá pra ver. E aí o truque é esse, é tu enxergar a câmera ou o celular, no caso era o celular, no espelho. Eu mesma peguei meu celular, botei no timer, como se eu fosse tirar uma foto no timer, vim aqui no timer, posicionei ele aqui, tipo assim, tá? Aí eu peguei o espelhinho, botei aqui, e eu enxerguei o meu celular no espelho, através do reflexo do espelho, entendeu? Tipo eu tô fazendo agora com vocês na câmera, ó. Aqui. Tô vendo vocês aqui, ó. Então isso significa que vocês estão me vendo também, correto, Yuri? Exatamente. Sim. Muito simples, muito fácil. O outro jeito é, ao invés de segurar igual eu segurei, é pedir pra alguém tirar pra ti. Eu fiz isso também, pedi pro Moussa tirar pra mim, e o resultado foi esse. E essa foto aqui ficou também bem bonita, pegou aquela vegetação ali, tá vendo? Aquele verdinho, então achei que ficou bem bonita também, então dá pra tu reproduzir aí na tua casa também. Mas resumindo a história, o truque é esse, tu olhar no reflexo do espelho, a lente da câmera ou do celular que tu tá filmando, e aí pronto. Se tiver aparecendo a lente, é porque tá te aparecendo. Isso funciona pra tudo na vida, tá? Se tu tá vendo no reflexo aquela coisa, é porque aquela coisa tá te vendo. Deu pra entender? Eu não consegui aplicar isso em nenhuma coisa prática na vida, a não ser que você seja um detetive, mas assim, acho que deu pra entender, né? Não, 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 não. Não, isso que eles nem sabem que tu é moça supersticiosa, né? É, tu quebrou um espelho. Mas eu não, tu viu? Eu não mencionei isso, né? Quando tu me falou que quebrou o espelho, eu pensei, putz, ela vai ficar bugadaça achando que vai ficar em maré de azar. Eu nem falei, não foi? Não falou nem mencionou. Não, mas tipo assim, eu passei por cima da informação do Leste dos Sete Anos de Azar e ignorei totalmente essa informação, não quis nem pensar nela, porque, né? Tomara que ninguém comente. Quando tu foi falar do espelho pra mim, eu achei realmente que tu ia reclamar disso. Não, e eu não reclamei, né? Então, foi tudo pensado isso. Tudo pensado.